Há exatamente 10 anos, essas imagens correram o Brasil e o mundo. 10 anos se passaram. 10 anos de dor, de tristeza, desilusão. Tantas pessoas que ainda 10 anos depois, não tem resposta sequer sobre os corpos dos seus seres queridos e familiares. Quero aqui hoje me solidarizar com todas as vítimas das tragédias da região serrana no Rio. Eu que sempre o visito muito. São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis, Nova Feburgo, Petrópolis, Areal. Quero hoje externar aqui a minha solidariedade. Legenda Adriana Zanotto